Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Neto, sou gestor imobiliário aqui na cidade de Paulínia. Pessoal, vou falar rapidamente aqui fora, a gente está com o pessoal cortando drama aqui no condomínio, aqui aos lados e está bem barulhento, né? Bom, sobrado, novo, primeira habitação, tá bom? Ele tem 166 metros quadrados de área construída, o gourmet separado da cozinha. Bem bacana, uma área permeável aqui, bem legal aqui na frente, tá? Uma garagem aqui para dois carros aí, bem bacana, mais dois carros aqui descobertos aqui na frente, tá? Lote, 200 metros quadrados, 166 metros aí de área construída. Três dormitórios, sendo uma suíte master, uma piscina bem top, a casa é toda automatizada. Vou fechar aqui para vocês não ficarem ouvindo barulho aí na gravação, tá bom? Bom, vamos lá. Porta de entrada social, tá? Olha só, casa aí toda automatizada. Olha só que bacana, aqui a gente tem um lavabo, a casa aí com acabamento aí bem legal. Ela tem um preço aí muito bacana, tá? Tá muito convidativo, ó, sua assistente pessoal ali em cima embutida no teto, para te dar aquele apoio aí na automação, tá? Não posso falar o nome dela, senão ela vai se ativar aí, tá? Ó, living aqui bem espaçoso, ali a gente tem a cozinha, escada aí de acesso lá para a parte íntima, tá? Uma cozinha aqui num tamanho bem top, eu já vou mostrar melhor para vocês. Ó, living, então aqui nós temos uma sala de jantar e uma sala de TV ali ao outro lado aí com dois ambientes, tá? LED aqui na parede aqui para dar aquele charme, parede de cimento queimado, tá? Repleto de armários aqui na cozinha, esse balcão aqui para refeições rápidas aí, bem bacana. Cooktop seria aqui, forno e ali a parte da coifa. Bastante armário aéreo também, gostei bastante da tonalidade aqui que ele usou, cimento queimado aí, achei bem bonito. Para o outro lado aqui, nós temos aqui a área de serviço, tá? Já com armários também, aqui nós temos a saída aqui para o corredor lateral, aqui fica a casinha aí do gás, tá bom? A casa aí muito bem planejada para trazer aí momentos de descontração e conforto para você, tá? Condomínio fechado, está entrando à venda aí por R$ 1.200.000,00, 166 metros quadrados aí de área construída, tá? Nós temos uma parte de integração aqui do living e cozinha ali com o gourmet e do gourmet também ali com o quintal. Olha que piscina gostosa que nós temos ali, tá? Nós temos aqui a parte de gourmet, ó, churrasqueira, uma pia aqui bem grandona aí para você manipular aí seus alimentos. Essa porta aqui, ela abre completamente, tá? Para deixar integrado aqui para você no seu dia de churrasco, no seu dia de festa. Uma piscina aqui bem bacana, ela tem uma cascata ali que ela pode ligar pela assistente social. Já vou mostrar para vocês. Social não, pessoal, perdão. Ó, aqui, chuveirão, tá? Corredor lateral ali com saída ali para frente do imóvel. Nós temos aqui um banheiro externo também, completinho aí. Tá com as coisas aí que o pessoal está usando para limpar a piscina, tá? Deixa eu... Bom, aqui em cima nós temos três dormitórios, tá? Banheiro social, dois dormitórios ali e aqui na onde eu estou, suíte principal, tá? Banheiro social aqui, completinho, tá? Já com espelho, torneiras monocomando, já com boiler aí instalado para você, ó, já com ducha. Uma casa aí bem completinha, tá? Um dos dormitórios aqui, ele deixou aqui como coringa para você, tá? Se quiser ser um escritório, dá para ser um escritório também, ó. Vista aqui para a piscina, bem top. Olha só o tamanho desse dormitório. Aqui ele deixou sem armário para você poder fazer o que você quiser aqui em cima. Se quiser fazer uma suíte, se quiser fazer um escritório, qualquer coisa que seja aí, tá bom? Esse dormitório já conta com armários, tá? Olha só. Bem bacana. Ele dá a visão ali para a mesma varanda, tá? Deixa eu abaixar aqui para vocês terem uma visão um pouco melhor aqui do tamanho do quarto. O quarto aí é um tamanho muito bacana. Para cá a suíte principal, ela conta aqui com a porta de correr, que a gente está ao lado da escada de acesso aqui de cima, tá? Olha só o tamanho aqui da suíte principal. A varanda dela é virada aqui para a frente do imóvel. Olha o tamanho dessa varanda. Bem grande, tá? Virando para cá, nós temos o closet. Um closet aí bem bacana. Só. E vai até ali ao fundo. Virando aqui o banheiro aqui da suíte no mesmo padrão aí, todo completinho também. Tá bom? Então é isso, pessoal. Condomínio aí, terras da estância, Paulinha, 200 metros de terreno, 166 de área construída, cascata aí automatizada, piscina, cormeiro separado da cozinha, espaço aí bem legal. Fico à disposição de vocês. Meus contatos estão todos aí na descrição. Um abração. Tchau. 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 O que é isso?